Eu retocou o cabelo dela hoje, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, tá? Essa parte ali da cor, mas a hora que a gente secar, vocês vão ver. Gi, foi feito um antes da Jéssica, não foi? Uma foto? Foi feito uma foto. Você fez um videozinho rápido antes? Não fez? Só tem? É, porque assim, eu queria mostrar pra vocês o antes da Jéssica, né? Pra gente poder mostrar como ficou esse cabelo, tá bom, gente? Arrasou na cor, deixa eu virar aqui um pouquinho. Olha aí, gente, tá louco, super lindo. E aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou subir... Gente, olha que chique, deixa eu mostrar aqui, Gi, olha. Olha que chato que eu tô, gente, com coroa, hashtag Anuca Perfeita. Tô me achando, pode falar sério. Pode contar, vamos brincar. Tô me achando. Galera, é o seguinte, o que nós vamos fazer aqui hoje? Vocês estão olhando aí, claro, mas o cabelo da Jéssica tá cumprido, né? O cabelo da Jéssica tá... Cumprido não, curto. Enfim, né? Mas não, galera, nós vamos subir essa louca aqui, ó. Deixar ela mais ou menos nessa altura aqui. E vamos deixar aqui com um leve bico. Deixando ela toda assim, sensual. Um cabelo bem bonito. Aquele cabelo assim, ó, de arrasar. Certo, galerinha? Alguma dúvida aí? Alguma perguntinha? Se vocês quiserem desativar os comentários, o Giovanni vai ensinar a vocês, tá bom? Gi, você já passou alguma coisa já? Gente, eu vou explicar, vou mostrar pra vocês o que o Giovanni passou. Galerinha, todas as vezes que a gente usa um tom, uma tonalidade no cabelo da Glende, pode ser loiro, pode ser morena iluminada e tal. A gente usa esse produtinho aqui, ó. Chamado Linda Cor da Lovell, tá? Esse produto foi desenvolvido justamente pra isso. Essa é a linha Home Care. E a gente usa também ele no lavatório, tá? A gente lida com shampoo, né? Lá no lavatório, a máscara de hidratação. Ela já faz uma blindagem, tá? No lavatório. E depois a gente passa o living aqui na cadeira. E a cliente pode ter esse produto na casa dela, tá bom? E manter essa cor mais viva, mais bonita por mais tempo. Ele já tem fator de proteção solar também. Ele também é um terno, tá? Pra escova. Ajuda na penteabilidade. Esse produto é incrível. E eu pude conferir pessoalmente, porque eu participei dessa live lá em Campinas, como embaixador e L Master Novel, tá? Foi eu que falei desse produto com propriedade. Eu fui lá falar quando ele foi lançado, viu? E eu amei. Então, foi isso que foi usado no cabelo da Jéssica. E aqui nós vamos... Olha como tem que ir gostoso. Gente, aqui também todos os produtos foram usados no velho, tá? Pode escolher o antilovelo. Bioplastia Clinique. A gente também faz uma reconstrução antes e depois. Que é o lançamento também, tá? Da L'Ovel. E olha, o cabelo... A penteabilidade fica uma delícia. O cabelo não quebra, não solta. Não fica um cabelo gominha, né? Gente, ninguém gosta. Certo? Eu vou subir aqui um pouquinho com a Jéssica. Nós já conversamos aqui, né, Gera? Já. A gente já estudou o cabelo que a gente quer, a altura que a gente quer, ela não possa apanhar, tá bom? Nem dela, nem de ninguém, então... Então, a gente tá aqui numa postura desse cabelo, tá? Então, nós vamos conversando com o povo. E depois, deixa a gente ver com mais longa. Tem perguntinha aí, Marcelo? Mano, tudo... O pessoal tá ansioso aqui. É. E a Raquel falou que ela quer se tornar rainha também. Não só rei, mas a rainha do Chanel. Maravilha, Raquel. Vem comigo, minha amiga. Só pode ser ótimo, né? Que os lives... Como eu te falei, o sol nasceu pra todos, né? Nós temos que ser humildos, não é? Toque com você. Hjf59. Não recebi ainda o e-mail para liberar o código do curso. Do Zoom, né? Mas você vai. Não é isso, Marcos? Só na próxima sexta-feira, dia 12. Sexta-feira, dia 12, então. Javair, beijo. Uau, você é que querido, né? Né? Porque eu tenho que ir no nome. Gente, ó, já penteei com o cabelo da Jéssica. Vamos focar todo mundo aqui, então, tá bom? Di, depois a gente vai fazer o que eu vou tentar. Eu vou mostrar bem, viu? Tá, ó. Gente, como que eu começo a separação desse cabelo? Você tá linda. Oi, Jéssica, sua linda. Vai ficar diva, hein? Beijo. A gente vai dar essa. Aí é assim. Ah, aqui ficou. Aqui dá assim, um beijo. A Jéssica já é linda, viu, galera? A gente só dá um toque nela, viu? Todo especial. Ó, mostrar pra vocês como a gente faz a separação desse cabelo, tá? Ah, então a gente faz ele no meio, ó. Certo? Fiz aqui no meio. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu não vou dividir esse cabelo de orelha a orelha agora, porque nós vamos precisar fazer uma outra divisão. Ó, vou virar pra vocês aqui. A mesma divisão que eu coloquei ao meio, eu já venho descendo, ó. Do mesmo. Já deco um pouquinho. Conseguem ver, gente, ó? Aí daqui mesmo, ó. Eu já venho aqui, ó. Vou descendo. Aí eu desço aqui até no meu osso occipital. Certo? Faço uma linha reta. Ó. Conseguem ver aí, pessoal? Ó, faço uma linha reta. Pego a minha brisilhinha. Prendo aqui, ó. Para me ajudar na separação. Vou passar na frente de vocês, tá? Ó. Peguei aqui. Mantenho essa linha. Ó. Retinha. Vem com a minha brisilha. Aí, Emerson, por que que você não divide na diagonal? Gente, eu prefiro cortar no chanel mais reto, no reto do que na diagonal, tá? Principalmente essa primeira parte. Por quê? Lembra do buraquinho? Gente, quem já estava aqui nas minhas lives antes, eu sempre falo desse engito desse buraco, tá? Porque todo profissional que acha que corta chanel bem, acha que arrasa. Mas tem um buraco no lado. Tem um buraco na lateral. Presta atenção nesse buraquinho, gente. Às vezes o pessoal manda pra mim uma foto. Fala, Emerson, o que você achou do meu chanel? Fala, amor, tem um buraquinho do lado. É esse buraco que eu falo pra vocês que não pode existir. Certo? Presta atenção que essa dica é valiosa. E eu vou ensinar pra vocês. Tire esse buraco de uma vez por todas. Ó. Essa parte aqui, ó. É a parte que você não deve mexer, não sobe, não desce, não mexe, não faça nada nela. Certo? É essa partezinha aqui, ó. Vou mostrar de novo. Vou pôr lá. Ó. Tá bom, galera? Então vamos lá. Decidimos a altura. Cabelo da Jéssica. Aí eu vou pegar minha tesoura de precisão pra mostrar pra vocês. Ó, gente, minha jaguarzinha maravilhosa. Gente, eu juro que eu vou colocar, tá? Na descrição, não vou esquecer. Me perdi. Ó. E... Então nós negociamos pra Jéssica que eu vou cortar até nessa altura aqui. Daqui ele vai descer no bico. Certo? Como eu faço? Linha reta, penteei. Vou fazer o meu primeiro pote. Ó. Puxei. Puxei. Linha totalmente reta. Ó. Venho aqui. E executo. Ó. Certo? Aqui o meu ângulo, gente, parece que tá errado. Mas não tá, tá bom? Porque pra vocês, o certo seria eu totalmente atrás dela. Mas eu não consigo, senão eu não consigo mostrar pra vocês. Ó. Vem aqui. Retinho. Retinho. Ó. Certo. Conseguem ver lá? Dá pra ver lá? Vai. Ó. Galerinha. Tá tudo. Vocês estão conseguindo enxergar legal, pessoal? Aí, ó. Pegou. Reto. Ó. Corsou. Tá vendo? Aqui, ó. Tá totalmente retinho. Parece que não, porque a gente tem uma angulaçãozinha, tá? Vem pro outro lado. Ó. E acompanha o quê? Minha mecha-mestre, ó. Tá vendo aqui? Minha mecha-mestre. Vou acompanhar ela. Ó. Vem de novo. Gente, nunca assim ou assim. Sempre reto. Lembrando vocês que essa daqui é a minha técnica, tá? Cada profissional trabalha de uma forma. Eu encontrei essa técnica. Achei que deu muito certo pra mim. E eu quero dividir com vocês, tá? Só lembrando vocês aqui ou quem não está, né? Muitos me conhecem. Fico muito feliz. Lembrando que eu tenho várias academias nacionais e internacionais. Eu tenho muitos cursos de cabelo curto. Eu me especializei porque eu amo e sou apaixonado, tá? E nesses anos todos de bagagem, de muitas viagens, muitos aprendizados, eu desenvolvi a minha técnica, que eu acho muito, muito mais fácil. De ter aquele monte de sopa de letrinha, de ângulos, que leva lá, põe aqui, coloca ângulo assim, ângulo assado, ângulo de um jeito, e você acabava não entendendo nada, né? Eu lembro que eu fui pra Londres, aprendi a fazer, e o curso é todo em inglês, e meu inglês é meio índio, né? Eu fui, me enficou, é mais ou menos assim. Pensa você numa sala, escutando inglês, um monte de ângulo, muito difícil. Então, pra mim, foi, assim, uma grande dificuldade, eu consegui entender, graças a Deus. Porém, eu desenvolvi a minha técnica, que é muito mais fácil, certo? Aí, aqui, nós vamos dar o quê? Uma leveza neste cabelo. Vou usar aqui, ó, minha tesoura dentada, que é essa daqui, pra quem não conhece ainda, essa daqui era a mão de alta, tá? Ó, levantei esse cabelo, vou bater nas duas últimas faixas, ó. Uma, duas, só dando uma leveza. Uma, duas, uma, duas, certo? Certo? E vou dando meu encaixe. Levantei um ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Ó, tudo bem? Tá na frente? Ó, levantei aqui, e foi. Certo?